Salve, salve galerinha! Bem-vindos ao canal Tirate, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um react. E hoje vamos de Voice of Bass Proof a Vobi. Um react que me pediram, eu já fiz dois reacts diferentes dessa música, que foi a primeira versão, a versão de estúdio, tá? E agora eu vou fazer um live que pediram pra fazer uma versão ao vivo de um show lá de Taiwan, beleza? Mas primeiramente, deixe seu like aí, que é muito importante. Se inscreva no canal pra bater a meta dos 10 mil inscritos até o final do ano. E se você puder também, deixe seu comentário aí, que é muito importante. E deixe suas indicações nos comentários. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais também pra ajudar o engajamento, tá? E se você puder, siga lá no Instagram, outras redes sociais, como eu já falei. Tá aí no link da descrição, live de games no site da Roxinha, tá? É só clicar aí no topo do canal, que tem o link. Segue lá, que eu faço lives lá também jogando, beleza? E se você puder ser um apoiador aqui do canal, as formas de você apoiar o canal aqui estão na descrição do vídeo. Então seja um apoiador, ajude o canal a sempre melhorar e crescer, beleza? Se você puder também ter um financiamento coletivo rolando, o link tá na descrição. Ajuda lá o canal, que vai ser muito bem-vindo a sua ajuda, tá? Galera, vamos fazer um react de Enemy of Earth is You, beleza? Hum, só que ao vivo, é... lá em Taiwan, beleza? Que passaram que a versão, essa versão, o vídeo tá bem... tá bem pica, tá bem legal. Então, sem mais delongas, 3, 2, 1, bora pro react. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 É, galerinha... Só de VOB aqui no canal, dá uma rolada pra baixo aí que você vai achar as playlists, tá? Vários reacts aqui no canal, tá? É muito foda, tá? Eu canso de elogiar essas meninas, elas são muito boas ao vivo, cara. Muito boa, muito boa, muito boa. Foda, gosto demais do trabalho delas e eu tenho certeza que só vão entregar coisas boas e vão ser cada vez mais gigantes e a Indonésia merece toda essa visibilidade que tá tendo e aumentando, né? Porque, cara, cada dia que eu reajo a artistas e bandas de rock e metal da Indonésia mais um me surpreendo pra esse país que eu mal conhecia até chegar essas meninas aqui no canal. E é isso, galera. E é isso, galera. Muito obrigado por tudo sempre. Tem que agradecer sempre ao público da VOB e ao público da Indonésia que tem chegado aqui no canal, se inscrito e comentado e engajado em todos os meus vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem por aqui sempre e também desfrutem de todas as outras bandas que eu posto aqui no canal, que é pra vocês conhecerem também. Também tem bandas nacionais que eu trouxe agora essa semana aqui no canal também. Sempre tô trazendo, né? Pra vocês conhecerem bandas do Brasil também e de outros lugares do mundo. Beleza? É isso, galera. Muito obrigado por tudo e até o próximo react.